Olá, queridos, boa noite, prazer enorme estar com você mais uma vez aqui pelo nosso canal, Pastor Gilvan Marques Orações. Que prazer estar com os amigos que nos acompanham hoje na Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão. Que Deus possa abençoar a tua vida, tua casa, tua família, aonde você estiver reunidos aproveitando esse feriado, ou no finalzinho do feriado já. Que a mão de Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Obrigado por tudo, pela sua inscrição no canal, por você ser um desimisto, um abençoador dessa obra. Que a mão de Deus te faça prosperar em larga escala. Eu vou compartilhar com você um texto bíblico para depois estar orando nesta campanha maravilhosa Aos Pés da Cruz. O texto está no livro de Isaías 41,10 Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41,10 Queridos, muitas vezes o medo paralisa as pessoas de chegarem ao sucesso. Muita gente não alcança porque o medo toma conta do coração. O medo ele paralisa, o medo ele faz com que você deixe de acreditar em você mesmo, e o medo traz sobre a tua cabeça muitos pensamentos contrários. Olha, o texto fala, não temas, não tenha medo. Eu sou contigo. Deus está dizendo, eu sou a tua garantia. Não te assombres, não fique assombrado, apavorado, preocupado, porque Deus está afirmando que ele é o teu Deus. Ou seja, Deus está mandando você descansar nessa noite. Está mandando você aquietar o coração, tirar a ansiedade, tirar a perturbação da mente. Descansar no Senhor, porque é ele quem faz. Veja que o texto fala isso. Eu sou o teu Deus. Por que você está tão apavorado? Existem muitos deuses, mas o Deus da adoração é o Deus que você serve. Ele diz, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra de quê? Da minha justiça. Da minha justiça. Glória a Deus. Ou seja, a justiça de Deus vai prevalecer na tua vida. Por mais que você esteja injustiçado hoje, por mais que as pessoas não vejam em você razão, mesmo você sabendo que no seu coração e no seu íntimo você está certo, mas no tempo oportuno Deus vai te fazer justiça. Porque ele diz que te sustenta com a destra da sua justiça. Creia tão somente você que chegou aqui. Deus é com você. Fecha teus olhos agora e recebe essa oração. Meu Deus e meu Pai, eu bem sei, Senhor, que não posso temer. Porque eu sei, Deus, que tu és aquele que me acompanha. Tu acompanha, meu Deus, cada um dos nossos inscritos aqui do canal. Seus familiares. Vai dando livramentos, ó Deus, de morte. Vai quebrando laços, ó Deus. Tirando o pavô e a tristeza do coração, o medo que essa pessoa está sentindo agora. Para que ela entenda que tu és o Deus que fortalece. Tu és o Deus que ajuda. Tu és o Deus que sustenta. Então, meu Deus, que o teu povo se fixe na certeza da misericórdia. Porque tu és bom. E não há outro Deus além de ti, meu Pai. Que faça o que tu fazes pelo teu povo. Existem muitos deuses, mas o único Deus vivo é o Senhor. Vem nos ajudar, meu Pai, abrindo portas, nos dando sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e glórias a Deus. Queridos, pare um minuto. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Deixa seu like. Compartilhe essa oração com o maior número de pessoas. Agora eu te peço e escuta essa frase que eu vou trazer do coração de Deus para o teu coração. Pare de dar desculpas e haja. É assim que Deus te quer. Amém? Muito grato a você ficar na paz. E até a próxima oração, se Deus quiser.